Modelos Plus Size As mais bonitas e famosas do mundo, as modelos Plus Size fogem do padrão de beleza comum da sociedade, e se posicionam cada vez mais na tendência das passarelas. Em primeiro lugar, a passarela, certamente, pode ser muita rígida com suas estrelas. Sobretudo quando o assunto é padrão de beleza. Contudo, uma opção vem crescendo cada vez mais, as modelos Plus Size. No geral, elas representam um corpo de porte médio ou maior, fugindo do estereótipo de magreza tanto visto no mundo da moda. Ademais, as lindas modelos Plus Size, inclusive, realçam as características de um corpo mais voluptuoso. Sobretudo, elas possuem uma representação muito mais fiel à pluralidade da beleza natural da mulher. Além disso, incentivam as mulheres a perderem a vergonha das suas curvas. Portanto, as modelos Plus Size ganham cada vez mais espaço na mídia e na moda. Desse modo, revistas, blogs, campanhas publicitárias, entre vários outros meios, destacam essa tendência. Por fim, você conhece as mulheres Plus Size? Confira a seguir. Hum... Stefania Ferraril a princípio Stefania Ferraril é uma modelo Plus Size australiana, de 25 anos, que é um dos grandes destaques da moda. Curiosamente, ela diz que, ser você é o que define a beleza de verdade. Nadia Boulhas no Olhas Bowl, a segunda modelo Plus Size mais bonita do mundo em primeiro lugar. Nadia Boulhas no Olhas Bowl é uma modelo Plus Size, blogueira e designer de moda americana, da Flórida. Além disso, ela também desenha roupas Plus Size. Por outro lado, ela diz que, a indústria Plus me deu muitas oportunidades, das quais eu nunca me envergonho. Algumas pessoas pensam que é ofensivo chamar alguém de Plus Size, outras pessoas não. Eu não me importo. Você pode me rotular do que quiser. 3. Markita Pring em resumo Markita Pring é uma modelo Plus Size em ascensão, representando a tendência da melhor forma possível. Sendo assim, disse que, não importa qual formato você tenha ou o tamanho que você usa, seja você magro ou curvilhinho, alto ou baixo, o importante é ser feliz, sentir-se confortável em sua própria pele e amar nossos corpos como magros. 4. Mila Dalbezil Primeiramente, Mila Dalbezil, além de modelo Plus Size, é uma escritora americana. Ademais, ela disse que, eu nunca consigo descobrir onde eu me encaixo, e eu sempre estou irritando alguém. Eu não sou magra, mas também não sou gorda e fabulosa. Eu sou de tamanho 10'5". Taraline a princípio, Taraline é uma modelo americana. Portanto, ela é super conhecida das marcas de lingerie que investem no Plus Size. Ela disse, eu gosto de acreditar que minhas fotos são usadas como inspiração para as meninas que lutam com uma baixa autoestima. Elas podem encorajar essas meninas. Eu recebo muitas mensagens de garotas que dizem que olham as minhas fotos, ou de uma colega, e faz com que elas se sintam melhor e mais seguras com seu corpo. Eles ficam felizes em ver alguém com quem podem se identificar. 6. Ashley Graham Ashley Graham, sobretudo, é uma modelo americana de muito renome. Ademais, ela já foi capa da maior revista de moda do mundo, a Vogue. Ela disse que, eu sei que minhas curvas são sexy, e quero que todas as outras mulheres saibam que as curvas delas também são. 7. Kate Upton, por fim. Kate Upton é uma modelo que se tornou conhecida após sua aparição na Sports Illustrated's InSuite Issue 2011. Ademais, ela também já foi capa da Vogue. Ela disse que, as coisas que eles estão rejeitando são coisas que não consigo mudar. Não consigo alterar o tamanho do meu sutiã. Eles são naturais. Eu posso malhar e posso ficar saudável e motivada, mas não posso mudar algumas coisas. Na verdade, eu só vivo minha vida. Eu amo meu corpo. Foi o que Deus me deu. Eu amo meu corpo. 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 Obrigado.